O político veio aqui nessa estrada da penal, onde nesse momento os moradores acabaram de fechar a rua em forma de protesto. Segundo eles, o tráfego de carretas e caminhões está insustentável. Está gerando problemas respiratórios nessas crianças, as donas de casa estão inflamando, acabam de limpar a casa e tudo este poeiro novamente. Eles relataram vários acidentes que tenham acontecido pelo fato de necessitar de viver de carretas. Vale lembrar que essa estrada aqui é do BR. Nela tem que ser feita uma rodovia, porque uma simples rua, o asfalto, não aguenta o peso dos caminhões. Então, pode ser um paliativo de asfalto, mas daqui a dois meses, três meses, vai encher de buraco e tornar de novo a situação de insustentável. Foi feito um projeto pelo DR do MENEM, do Alça Norte. O Alça Norte, ele pega a estrada do Alça Santa Marcelina da BR e vai até os portos, sempre para a cidade. A estrada foi aberta, mas ainda não foi feita o assalto, por isso as carretas e os caminhões ainda estão passando por aqui.